Então vamos lá, vamos resolver a prova do Colégio Naval, ano de 2019, a prova de matemática. Eu sou o professor Leandro, a gente está resolvendo algumas questões de colégios militares. A primeira questão de matemática é uma questão sobre números inteiros, uma questão boa para revisar conceitos, para quem está estudando. Então, olha lá, coloque F para falso e V para verdadeiro, para cada uma das alternativas abaixo. A primeira questão fala, se dois números não primos, dois números não primos, então o que é primo? Primos são aqueles números que só podem dividir por um e por ele mesmo, nada mais do que isso, ok? São primos entre si. Se dois números não primos são primos entre si, então, ao menos um deles é ímpar. Então, se dois números não primos, o que são dois números não primos? Então, por exemplo, quatro não é primo, o cinco é primo, seis, o oito, né? Depois do seis, o oito, depois do oito, nove, depois do nove, o doze, o dez, o dez não é primo, o doze, por aí por diante. Veja que nem sempre tem alguns números que são ímpares e são não primos também, né? Porque é ímpar que tem que ser primo não, ok? Dois números não primos são primos entre si. O que é primo entre si? Quer dizer que o MDC desses dois números é igual a um. Então, ao menos um deles é ímpar. Ora, isso aqui é verdade ou mentira? É verdade. Por quê? Suponha que sejam dois números pares. Suponha que A e B sejam números pares. Se A e B são números pares, então eles têm um divisor comum. Quem que é? Dois números que são números pares têm um divisor comum, que é o dois. Então, verdade. Pois se dois números são pares, há um divisor comum, que é dois. E nesse caso, não seriam primos entre si. Ao menos um deles é ímpar. Então, a primeira é verdadeira. A segunda. O produto de três números, o produto de três números naturais consecutivos é um múltiplo de seis. Ora, vamos pegar aqui os naturais, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vamos lá. Então, olha aqui. Multipliquei esses três primeiros. Um vezes dois, 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 dois vezes três, seis. Então, parece que deu certo, né? Seis é múltiplo de seis. Dois vezes três, seis. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Também é múltiplo de seis. Ok? Se for esses três aqui, três vezes quatro, três vezes quatro vai dar doze. Doze vezes cinco, sessenta. Então, vai ser múltiplo de seis. Veja aqui o seguinte, sempre quando eu pego três números naturais consecutivos, você vai perceber que um deles vai ser múltiplo de três. porque eu estou contando um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Então, um deles vai ser múltiplo de três. Um deles, ao menos um deles vai ser par. Pode ser dois que sejam par. Se eu tenho um número par e tenho um número múltiplo de três, o produto desses dois aqui vai ser um múltiplo de seis. Então, essa afirmação aqui é verdadeira também. Tá? Então, a segunda é verdadeira também. Por quê? Porque eu estou multiplicando um número par, que é múltiplo de dois, e um número que é múltiplo de três. O produto de um número par com um múltiplo de três é um múltiplo de seis. Então, o produto de três números consecutivos também é múltiplo de seis. Daqui você já poderia descartar o resto, porque a única que tem duas respostas verdadeiras no começo é a letra A. Logo, a letra A que é a resposta certa. Vamos conferir o resto. Olha. A soma de três números naturais consecutivos é um múltiplo de três. Bem parecido. A soma de três números naturais consecutivos é um múltiplo de três. Isso é verdade. Um mais dois, três. Três mais três, seis. Dois mais três, cinco. Mais quatro, nove. Três mais quatro, sete. Mais cinco, doze. A soma de três números naturais consecutivos sempre é um múltiplo de três. Isso aqui é até fácil de provar, porque N mais N mais um, mais N mais dois, isso aqui vai ser o quê? N mais N mais N é três N. Um mais dois é três. Então, eu tenho aqui o quê? Três vezes N mais um. A soma de três números naturais consecutivos é três vezes um número natural. Então, é um múltiplo de três. Verdadeira também. Ok? E a letra A aqui, todas são verdades. E o último aqui fala assim, O número primo treze divide a expressão 2019 elevado a treze menos 2019. Essa eu deixo de brinde para os senhores fazerem, para não ficar longo demais esse vídeo. Ok? Se gostou ou não da questão, deixe seu curtir. Se você não gostou, você dá o dislike aí. Para eu ver como está sendo a produção disso aqui, se vocês estão gostando ou não. Tá? Então, é isso aí. Nos vemos na próxima. Vamos lá. Questão número dois. E mais um. . . . . Obrigado.